O terceiro touro vai ficar no Largo Palmela, ali naquela zona E atenção que o quarto já sairá do Pátio dos Barros para a zona dos Palmeiros e centro baroquial O quinto também sairá do Pátio dos Barros para a zona do Rocio Uma alteração aqui em relação àquilo que era habitual em Anza Boja E aí está, rolê! Cuidado, cuidado! Vejam a investida aqui na tronqueira da Câmara Municipal Eu diria que este é da oposição Não gosta da Câmara E aí está, cima ao gajo Um dos melhores recortadores Olha! E aí está! E aí está! Está no Meя Uma ganinha ao Pran voce! Vem, vem, vem Vamos, vem, vem Vamos, vem Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vai e soltando da rua é o quarto Toma para o passo dos varros Bang estas passam nos varros para os之前jos e para o centro para o Tial Dirado aí na casadora vejo o primeiro senado convenio inteiroina para o homem maintain o Brasil ele está preso ele caiu o Clube o Brasileiro o Caraballo é o Balde a floresta o Brasil é o Balde já está na parte do 5.2 de esta primeira largada da Feira de Maio Viva! 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 O senhor ainda está a escolher e o que é que vai investir? Vamos fazer a gente chamá-lo Não adianta dizer que é a própria mesa, toda a questão Olá Cássia, boa noite, uma grande aficionada, o que é que representa é a nossa busca, a lei que está agora por reia, em Buda Bento, em Salvador Marcos, mulher de um rei para os teus, aí vai ele, bonito este teus, excelente, bem gostoso. As trofeiras estão muito aguentadas, porque ele já se pôs à prova. Aí está, olé, lá tem fico investido. E agora, vamos, olé, coragem, amém, tia. E agora, é preciso ter coração, para enfrentar um touro em botas, mais de 500 quilos em canto aberto, esta é a atividade da Incaplata. E agora, vamos, olé, coragem, amém. E agora, vamos, olé, coragem, amém. E agora, vamos, olé, coragem, amém. E agora, vamos, olé, coragem, amém? Ei! 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 Cuidado aí! Ajudem! Ajudem aí! Ajudem aqui um pouquinho por causa... Certo tem batu o tudo aqui... Está tudo bem? Adel está tudo bem? Não se passa nada, ok O Dessadáver...